Música Você acha que vai encontrar meu pai? Sei lá, Lays Acho que de vez em quando a gente procura o que não dá pra achar E você quer achar o que? Clássico, esse é o Lucas Ele precisou ficar longe da escola por um ano E agora está de volta aqui com a gente Lucas! Viver é como andar de bicicleta Para manter o equilíbrio É preciso estar em constante movimento Ô Lays Lays, sai do mundo da lua e serve o seu César Vamos terminar o seguinte Eu vou deixar o presente aqui Quando você quiser tentar a gente testa Tá bom? Meu amor, será que ele mesmo vai achar esse respiro? Vamos achar esse tonto do seu pai Será que ele vai gostar de mim? O bebê ser nosso aqui Moço A gente está procurando o Walter Ele mora aqui, né? Ele vê tipo um videogame A gente só precisa achar o jeito certo para passar de fase Como? Fazer o que? Fazer o que? Senhora Por acaso esse cara dá foto aos seus copinhos? E como você quer achar ele? Um caminhão Tá fácil? Espera, Lucas! E aí Tchau Tchau Obrigado.